Você até venceria na vida, mas entrou em campo sonhando em ser vice Ajo como um campeão, e não faria sentido se eu não agisse É que eu nasci com a visão numa realidade onde a moda é ser míope É que eu nasci com a missão de trazer pro meu gate essa perspectiva Pra combinar com o clima quente que vai ter aqui agora Entrou a Vicky Vicky que tá com o cabelo vermelho E vai vir ele pra representar toda essa chama que a galera vai ficar, certo? Então pode chegar pra frente agora o Greco! Amarelo! 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 Tchaco! 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 Cê matou! Cê matou! Cadê o verde? Cadê o sinal? Carta! 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 É o Fabricio que é o Fabricio! Para o Fabricio! Bambina! Gradição! O D.V.C. lá que vai te dar no poupado! Ajuda! A mão pra alto! Bande a foto! Geral! 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 Que essa batalha vai ser foda! Lembra no que eu vi que foi soltado! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Vou cobrar pelo nome, hein! Quem começa? Vicky V começa! Ajuda a nós! O beat já tá solto, hein! E aí? O papel é reto, hein! Levanta a mão! E aí? Daquela fome, hein! Uou! Uou! Ó! Ó! Calai! Cadê o beat? Ah! Foi mal que eu tinha se escutar! Beat! 3! 2! 1! Bem muda a camisa com o olho estampado na meio! Titano no pato é que jogue o quê? Márquise cara no trevo! Márquise cara no trevo! Bem muda a camisa! Estampado na meia titano no papo é que jogue o quê? Márquise cara no trevo! Márquise cara no trevo! E aí? Uou! 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 Tô! Maldade! Eu faço flow! Cê vai atirar com a Glock Chiacho na rua! Sua Glock dispara! A minha descontinua! E eu de frente, tô potente! Sem maldade, tô na frente! Vi que vis, cê não é pra frente! Não aguenta a minha patente! Muito barulho! Muito obrigado família! Vamos lá! Muito obrigado! Vocês estão dando atenção sincera? Então por olho de começo, olha a votação! Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das invasáveis Que virou O Greco Parecido, mas tem jurado Jurados em 3, 2, 1 Greco a 0, mas essa partida E quem quer batalha boa Grita sangue Nossa, que vibe Levanta a mão, família Levanta a mão Nossa Derrubam o guardia e ajudam o ambulante O que vocês querem ver? Sangue O que separa o militar de um militante A favela chora o que? Sangue Mata ele, cara Mata ele, cara Viver a cara Viver a cara 5 edição sem ser sorteado Algumas pessoas Fui subestimado Sumi pra você ter o seu espaço Sumi das que você nem falou Obrigado, agradeça Eu saí pra você crescer Amassar de bolo que eu bati Você vai se fuder Sem maldade, mano Eu vou cortar no meio Amassar de bolo Minha mente é meu recheio Então esqueça Que eu tô crescendo É, tem que vir Você tá se fudendo É por isso, mano Sua rima é de caderno Amarelo e vermelho Assina o fogo do inferno Uou 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 Assina o fogo do inferno Só que o meu rap é bem mais cruel Azul é a forma quente Então eu sou o calor do céu Não sei se você pega Minha rima não é decorada Diferente da sua Aqui tá muito bem manjada Dispara Dispara Também descontinua Só que você não continua Andando nessa rua Dispara e continua Você veio a dizer E eu falo Continua usando a rima do JP Pra ver Pra ver Se você ganhar de mim Você só ganhou Esse round assim Sem a rima dele Fala quem que vai ser o greco Um MC comum Que é só mais do mesmo Não sei se você pega Esse que é o alarde Eu não quero meu espaço Sou vermelha Eu sou Marte Três, dois, um Terceiro round na casa E quem quer terceiro round muito louco Grita segue Segue O que vocês querem ver? O importante não é amar, que é o antitranspirante O que vocês querem ver? Segue! Oh, 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 oh Bata ela, caralho! Bata ela, caralho! Linear, caralho! Linear, caralho! Oh, 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 oh Ando pelos anéis de Saturno Quando eu tô rimando no submundo Um tempo você parou, isso eu entendi Plutão já foi planeta e greco já foi MC Eu continuo sendo E é por isso que você não tá vendo É o anel, o planeta é o velho Porque com o rap eu tenho um casamento Só que isso é o adultério Porque nessa batalha tem nunca que rima sério Entendeu? Que esse que é o argumento Meu relacionamento é aberto Eu tenho cinco elementos Cinco elementos Eu tô improvisando Sem maldade, mano Sabe que eu tô mandando Adultério Eu não sei os seus mano Tipo o Neymar Vacilei Mas Vick, eu te amo Você é o Neymar Só que nesse mar aqui você vai se afogar Entendeu? Que o meu verso ele colabora Você é o Neymar Mas na batalha solta a bola fora Vick, você é muito gata Que eu tenho o que dizer Essa irmã agora que eu vou responder Eu sou o Neymar Então pode crer Vencei minha dupla Vencei o meu Mbappé Quando tá perdendo eles quer elogiar Porque no nível de rimar cê não quer aguentar É sério que cê quer apelar pra gastação Sou o Mbappé Você nunca que aguenta com o negão Não, 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 não Que é gastação e o Mbappé Escolhe, escolhe Gastação e o Mbappé Esse lado sério Sem maldade, mano Você fica no chinelo Ela é o negão E fica no chinelo Você não aguenta porque usa o amarelo Tem mais uma E você já quer encerrar Sinal que o amarelo começou a amarelar É sério Se você quer ganhar de mim Pra ganhar de mim Cê tem que ter o azulzinho Gol, 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 gol Tem maldade, tá de brincadeira Vick pode vir que eu aguento a noite inteira Tá duvidando? Esse é o proceder Tá duvidando? Você quer pagar pra ver? Vê esse herói de muito louco Mas aí, nesse momento Olha o foco Olha o foco O foco familiar Atenção Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das viva azul Vick V Muito barulho Pra quem gostou das viva azul Branco É isso Por vocês Vick V Jurados em 3, 2, 1 Vick V Próxima fase Vick V Eu quero ouvir muito barulho